Quaresma de São Miguel em Betânia Alô você, sou o Padre Vicente da Comunidade Betânia e estamos juntos celebrando a Quaresma de São Miguel em Betânia. Hoje estamos no 18º dia celebrando com um olhar posto nas virtudes humanas, as virtudes que somos chamados a fazer crescer, desenvolver dentro de nós como um verdadeiro presente dado por Deus, presente do Espírito para que a gente possa bem viver, conviver, melhor viver e sobretudo amar. Para gerar comunhão, unidade, para gerar fraternidade, para gerar o reino de Deus, porque todas as virtudes nos direcionam para o bem e o sumo bem é Deus. Então, nesse 18º dia, olhamos para a empatia. Empatia como capacidade de deixar o nosso ego de lado, o nosso eu de lado, nos descentrar e aprender a nos colocar no lugar da outra pessoa. Experimentar, procurando experimentar as emoções das outras pessoas, se colocando no lugar dela, tentando penetrar na sua história para poder não julgar. A empatia significa sentir o que a outra pessoa sente, se colocando no lugar dela. Quando fazemos isso, criamos uma conexão poderosa, que nos permite ver as pessoas como verdadeiros irmãos, com menos julgamentos, de forma humanizada, da mesma maneira que gostaríamos que olhassem para nós, fazendo com que esse princípio, dessa regra de ouro, da convivência humana e da moral cristã, se estabeleça. Não faça aos outros o que não querem que te façam. A empatia nos permite isso. Contemplamos São Miguel, guerreiro, valente, poderoso, que consegue se colocar no lugar do outro, sobretudo no lugar da humanidade. Aí, fazendo a vontade de Deus, combate no nosso lugar, combate por nós. Que São Miguel, interceda por nós, nos lembre quem como Deus e nos ajude a ter empatia para com aqueles que convivem conosco e com toda a humanidade. Rezemos! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Minha Rainha, Minha Senhora, Esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda-o encardido embora. Minha Rainha, Minha Senhora, Esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda-o encardido embora. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja o glorioso Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vô-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pela perseverança dos consagrados e consagradas de vida e aliança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Nossa Senhora de Betânia ensina-nos a graça do acolhimento. Pelos Padres da Comunidade Betânia São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pelos nossos filhos e filhas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pelas necessidades materiais e espirituais de nossa comunidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos 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 a graça do acolhimento. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males. Nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedem-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo, Lembrando que toda consagração é um oferecimento a Deus através da intercessão de São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador das promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado por rezarmos juntos essa quaresma de São Miguel. Essa quaresma de São Miguel em Betânia. Com ela, nós rezamos por todos aqueles que pediram nossas orações, os que prometemos rezar por eles, os doentes, os enfermos e rezamos por cada filho, filha de Betânia e por cada família dos nossos filhos e filhas, sobretudo as mães dos nossos filhos e filhas que tanto lutam, sofrem combate contra o inferno na luta contra a dependência química. A todos a bênção desse Deus que tanto nos ama. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, venceu o leão da tribo de Judá. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo esteja a frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, abaixo para sustentar. Que Ele volte para cada um, cada uma o seu olhar. Os ilumine em seus caminhos e lhes dê a sua graça e a sua paz. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Rainha dos Anjos, São Miguel Arcanjo, protetor contra as ciladas do inimigo, São Rafael, anjo bom da cura, e São Gabriel, mensageiro de Deus. E cá entre nós, do nosso Padre Léo. Desça sobre você a bênção desse Deus que tanto nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.